Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me apavora E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro